Estamos à conversa com Rui Florencio, natural da Oliveira das Mães, que neste momento está confinada à sua habitação devido à Covid-19, mas no entanto continua a dar música aos oliveirenses e não só, toda a comunidade. Rui, 6 músicas em 18 dias, cerca de 200 streams, melhor do que ninguém consegues falar-nos deste progresso. Até agora, como é que isto começou? Como é que está a correr esta experiência? Conta-nos um bocadinho. Em conta da experiência está a correr bastante bem. A parte do começar é que é uma longa história, tal como falámos há um bocadinho. Eu durante muito tempo tive aquela iniciativa do que quero ser músico, quero ingressar no mundo da música, mas nunca consegui, foi de género. Agora quero, mas amanhã já não consigo, porque desisto, ou porque fico desmotivado, ou porque não sei o que é que é de fazer. Ok, desta vez eu coloquei-me naquela posição mesmo indelicada, é que é de género, ou vai ou racha e... Ok, está a riscar. Exatamente, a cada 3 dias eu tenho colocado uma música nova, ou seja, ao fim de 18 dias eu coloquei 6 músicas e os resultados estão lá. Rui, para quem não sabe, qual é o teu estilo de música? Rap, hip hop, é tipo trap, também misturado, ok. A grande parte das influências contam, é tipo Russ, Post Maloney, XX Temptation, especialmente XX. É exatamente isso. Oi, como é que na tua opinião, 6 músicas, 8 dias e vários streams, como já falamos, na tua opinião, como é que tem sido a recepção da comunidade em geral, não apenas daqui, Oliveira das Mães, mas também ao redor do mundo, como mencionaste? Ok, assim, os meus amigos têm reagido bastante bem, agora, as pessoas de fora, eu não convido com elas, ok? Tudo aquilo que eu posso dizer é que alguns dos comentários que já recebi até agora têm sido pura motivação mesmo, e pessoas que eu não conheço lado nenhum compararem-me que já aconteceu, ok? Compararem-me com o Russ, compararem-me a ele, é fantástico. Dizerem que os meus sons e as batidas são frescas, entre aspas, no sentido de que são novas, é muito bom. Aliás, para não falar que é do género, eu tive bastantes dificuldades a começar a gravar, porque, Edjan, as primeiras músicas eu fazia no PC, o beat, e depois gravava o áudio, ou seja, os vocais com o microfone do telemóvel. Ou seja, não é nada fácil. Tudo em casa, não é? Exatamente. Exatamente. É literalmente começar no nível zero. Sim. Quer dizer, eu não tive aquela oportunidade de ter um microfone logo no início. Ou seja, eu comecei a gravar com o microfone do telemóvel e o pessoal sempre a queixar-se do, olha, mas a tua voz está muito baixa e o áudio da música está muito alto. E eu não consigo resolver isso. Então, há coisa para ir 15 dias, nem isso. Fui à Vortan e estava naquela dúvida, vou comprar um jogo para eu jogar, porque tinha um amigo cá em casa e nós gostamos de jogar os dois. E depois vi naquela mão, olha, está ali o microfone. Opa, eu não sei se foi coincidência ou não. Eu já me tinha colocado nesta situação do vai ou racha. E pensei, não, vou investir um pouco nisto, ok? Dei algum dinheiro para o microfone. Não é um microfone de estúdio, não é, não. Mas está-me a ajudar bastante a não ter que gravar para aí 4 ou 5 vezes a mesma música. Ou seja, já te dá outra motivação para continuares a produzir em casa? Já me dá alguma, ok? Já me dá muito mais conforto não ter que gravar para aí 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Ok? Isso é muito, muito bom. Na tua opinião, Rui, qual foi a principal dificuldade, uma vez também temos que estar em casa, é enorme a quem consegue, qual foi a principal dificuldade em produzir estas músicas em casa? E fazê-las chegar aos outros, online, claro. Não foi propriamente uma dificuldade. Foi mais tirar partido da oportunidade que neste momento tenho, que é estar em casa. Ou seja, não há aquela desculpa do não tenho tempo, não há aquela desculpa do não vou fazer porque não consigo. Não, adianta, tens as ferramentas, tens o computador, tens o microfone, tens letras, tens beats, tens programas. Se não conseguis fazer beats, vais ao YouTube porque há mesmo beats grátis que são chamados non-profit. Não há desculpas. Não há desculpas, mesmo. É tão mais fácil. Neste momento, se calhar, é um bocadinho cedo para fazer esta pergunta, mas a carreira musical é uma hipótese em cima da mesa? Se eu conseguisse, sim. Sem dúvida. Seria, sem dúvida, uma escolha para mim. Se eu conseguisse. Já há uns tempos tive a ideia de, opá, quando era music queria tocar guitarra e tudo mais. Hoje estou com a mentalidade de, opá, isto correu bem, correu. Rui, no meio desta pandemia, como todos sabemos da Covid-19, como disseste há um bocadinho, isto também se revelou uma oportunidade para aproveitar o tempo que infelizmente temos a mais em casa. Também foi uma forma para quem te ouve se a distrair um bocadinho da realidade do dia-a-dia, na tua opinião. Não me restarei um bocado da realidade, até porque eu escrevo um bocado sobre a realidade do dia-a-dia, gostei mesmo, assim. Do dia-a-dia no geral ou do teu dia-a-dia? Não, do meu dia-a-dia, daquilo que eu passei até agora, daquilo que tem acontecido à minha volta e daquilo que me rodeia. Isso é dar o meu testemunho às pessoas. Claro que não escrevo em português, escrevo a maior parte das minhas músicas em inglês. Certo. Mas tenho que tirar proveito disso. Claro. E já agora, Reito, quem quiser ouvir as tuas músicas, onde é que podem ter acesso às mesmas? Podem ter acesso no SoundCloud, podem ter acesso no Spotify, já tenho uma. Está a segunda a caminho. Se colocarem um post no Facebook ou no Instagram, também têm aquela função de colocar músicas de Spotify, uma delas está lá. Podem-me seguir nas redes sociais também, porque normalmente sempre eu coloco conteúdo. Qual é o nome que as pessoas podem seguir? Boa pergunta, porque eu tinha um nome e passei e coloquei outro. Ou seja, neste momento o meu nome é Rui underscore Florencio. É que sim, as pessoas já sabem. Exato. Mas uma SoundCloud é procurar por Rui Florencio e há uma foto em que estou com uma tachete de faro de rosa. E de óculos de sol. Muito bem. Rui, o futuro é incerto, mas há alguma expectativa em termos de carreira, a tua paixão pela música, para já? Assim, para já, expectativas tenho bastante elevadas. Se será possível ou não, já não depende só de mim, depende da motivação e daquilo que eu quero. Porque eu sei aquilo que eu quero e estou focado nisso. estou focado em meter todos os dias mãos à obra e continuar. Agora, quanto a se algum dia vou conseguir ser música full time, espero que sim. Espero que mais cedo do que aquilo que eu tenho em mente. Rui, consideras-te um oliveirense como garra? De certa forma. Como é que te descreves tanto a nível pessoal como também a nível profissional, Rui? Ok, a nível profissional eu sou do género, eu faço aquilo que eu gosto. Foi aquela questão que falámos há pouco. Eu soltei quase trabalho em trabalho. Porque eu faço aquilo que gosto ou não faço. É o maior defeito que eu tenho. Se eu estiver a fazer algo contrafeito, eu não consigo. É quase desligar do mundo. Não me detece, não faço. Falta motivação e isso acabou. Quanto à minha vida em si, eu faço muito focado quando tenho um objetivo. Sou muito determinado. Tenho uma autoestima muito lá em cima. Tenho uma vontade acima da média quando quero algo. E acho que é isso que me deu estas 200 streams todos os dias. Ao longo dos oito dias, 200 streams é muito. Metade dos músicos não consegue isso em 18 dias. Mas lá está, foi-me ter uma música de três em três dias. Rui, para quem ainda não ouviu a tua música e que terá a oportunidade de ouvi-la, claro. Queres deixar uma mensagem a quem esteja a ver esta entrevista? Para já não. Vou deixar as pessoas ouvirem e interpretarem aquilo que elas quiserem com as músicas. Ok. Lá está. A música deve ser interpretada por cada um, da forma que cada pessoa achar que deve interpretar. Eu posso te dar três músicas e tu podes ter três significados para as três músicas. Tu podes associar, por exemplo, uma música a uma filha tua ou um filho teu. E eu posso associar essa música, por exemplo, tipo a uma pessoa a quem eu tenho saudade. Não podes passar uma espécie de testemunho através de uma música. Ou seja, fica mesmo ao critério das pessoas que irão ouvir as tuas músicas, Rui. Olha, antes de mais, muito obrigada pela entrevista com o Cidade Azemãs FM e Azemãs TV, Rui. A Florencio, natural de Oliveira das Mães, neste momento com cerca de seis músicas feitas em 18 dias, com cerca de 200 streams. Muito obrigada, Rui, pela tua participação. Sorte. Obrigada.